Cuidado Cuidado para não deixar os caminhos do Senhor Cuidado para não ser rebelde contra o Senhor Para não acontecer de que Deus se arrependa de termos escolhido Irmãos, eu falo isso com muito temor e tremor Eu espero que isso nunca aconteça Mas se aconteceu com Saul, pode acontecer conosco Deus nos escolheu, Deus tinha um plano para nós Mas se nós, de alguma maneira, de alguma maneira Fomos contra Deus Fomos influenciados pelos poderes das trevas Por isso que eu gastei tanto tempo, queridos irmãos Nas últimas duas reuniões Tentando mostrar para vocês A situação tenebrosa O poder das trevas Que opera nos bastidores E a gente não fica sabendo Mas tem lá todo um exército Todo um esquema Que Satanás armou contra nós E agora para os jovens Eu fico preocupado Fico com o coração na mão Porque hoje O que a internet oferece Tantas coisas novas Tantas coisas de curiosidade Os jovens acessam e entram E muitos de jovens não conseguem mais sair E o seu coração muda E se tornam rebeldes contra Deus Se tornam frios Se tornam desinteressados Alguns ainda conseguem voltar Mas muitos não conseguem mais voltar Querido jovem Cuidado Por exemplo Recentemente apareceu na internet Uns vídeos Que estão viralizando De uma pessoa Que foi na casa Mal assombrada E foi de quarto em quarto Fazendo lá Todos os seus rituais Expulsando os demônios Depois saiu dizendo Que limpou a casa Esse vídeo está viralizando E tem muitos jovens Que entram Eu tenho medo Queridos irmãos Jovens Que vocês também entraram E vão assistir E vão ficar curiosos Vão querer assistir mais É por essa brecha Que o inimigo vai entrar na sua mente E vai contaminar você Eu falei Que tem um versículo 1 João capítulo 5 Fala que aquele que é nascido de Deus Que é o espírito O maligno não lhe toca Se você estiver no seu espírito O maligno não vai conseguir tocar você Mas se você com a sua mente Com a sua emoção Se abrir para essas coisas Por curiosidade Talvez você não tivesse Nenhuma má intenção Aí por curiosidade Você começa a acessar Daí você acessa de novo Acessa mais um Mais um E você entra E não tem mais volta Não tem mais volta O inimigo daí Conseguiu Capturar A sua mente Sua emoção E é só um caminho Para a destruição Eu tenho medo E daí Você não volta mais Se torna rebelde contra Deus Porque quando uma vez Que nós estamos debaixo Da influência dos poderes Das trevas O próximo passo É rebelião contra Deus Daí o que vai acontecer Pode ser que Deus Diga Arrependo-me De ter chamado Tal, 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 tal Fulano Que isso nunca aconteça Se protejam jovens Por isso que nós gastamos Tanto tempo Falando dos perigos Do www Os perigos da internet Os perigos das redes sociais Não é porque a gente Não tem assunto para falar É que a gente sabe Do esquema Que Satanás armou Nos bastidores Para pegar Todos nós Especialmente As crianças Os pré-adolescentes Adolescentes E os jovens também Muitos jovens Enquanto estavam em casa Com os pais Estão bem Mas quando vão para a faculdade Daí vem o bombardeio intelectual O bombardeio ideológico Daí existe a liberdade A libertinagem Daí o que existe? Daí Tem um bom número de jovens Lamentavelmente Eu fico triste em falar assim Que se perderam na universidade Se entregaram a bebidas Se entregaram a bebida sexual Ilícita E assim por diante E aquele jovem promissor Se perdeu para o mundo E hoje Está escravizado Deus libertou esses jovens Da escravidão Do pecado Trouxe para a vida Da igreja Mas esses jovens hoje Estão escravizados Ao sistema Cósmico Ao sistema Mundano É muito triste Eu oro por esses jovens Esperando que ainda Possam voltar Encontrar o caminho De volta Cuidado irmãos Às vezes Algumas coisas Que nós fazemos Deus até pode perdoar o pecado Mas o efeito A consequência É irreversível É irreversível É como alguém Uma criança A mãe fala Não brinca com a faca Não brinca com a faca A criança Brinca com a faca E atora o dedo O dedo Daí ficou sem um dedo A criança chora Pede perdão A mãe pode perdoar a criança Mas a criança Está sem um dedo Então queridos irmãos Uma coisa é o perdão de Deus Outra coisa é o juízo de Deus É a consequência Tudo isso irmãos A gente está falando Porque tem a ver Com o nosso galardão No reino A salvação Que Deus nos deu Essa salvação Que Deus levou 4 mil anos Para preparar É a salvação inicial Que nos salva Do lago de fogo Mas também É a salvação Que vai nos levar Até o reino Porque 2 mil anos atrás Através da morte De seu filho Ele nos reconciliou Com Deus Através da sua Redenção Da sua propiciação Nós fomos reconciliados Justificados Então Romano 5 10 fala Se nós Quando inimigos Fomos reconciliados Com Deus Mediante a morte De seu filho Muito mais Estando já reconciliados Seremos Salvos Pela sua vida Então essa salvação Tem um efeito Tem um efeito Para a salvação inicial Mas tem um efeito Também para uma salvação Contínua Que vai introduzir A gente no reino Agora com relação Os detalhes Se você e eu Vamos participar ou não Depende Da nossa Do nosso viver Depende De nós Se nós realmente Somos obedientes Ao Senhor Não é quanta obra Você faz Como Jesus falou Nem todo que me diz Senhor Senhor Entrará no reino Dos céus Mas é que ele faz A vontade De meu Pai Que está nos céus Mas com relação A igreja Como um todo A igreja Vai ser vencedora A igreja Vai pisar Na cabeça Da serpente A igreja Vai se tornar A noiva de Cristo E a igreja Vencedora Vai se tornar O exército De Cristo Segunda Pedro 2, 5 Vamos ler o 4 também Ora se Deus Não poupou anjos Quando pecaram Antes Precipitando-os No inferno Precipitando-os No inferno Os entregou Esse inferno Já falamos É tártaro Aqueles anjos Esses anjos São os anjos Caídos Que Se Cometeram Fornicação Com as mulheres Geraram gigantes Então Deus os precipitou No tártaro Deus entregou Abismos de trevas Reservando-os Para o juízo Então eles estão lá Até agora Guardando o juízo No grande trono branco E não poupou O mundo antigo Que mundo antigo é esse? É o mundo no tempo de Noé Mas preservou A Noé Agora vem uma frase Irmãos Que eu acho Impactante Pregador Pregador da justiça Noé Noé Durante o tempo Durante o tempo Durante o tempo que ele construiu Arca Ele não ficou lá só Construindo arca Noé fez algo Ativamente Ele se tornou O pregador Da justiça Ele se tornou O arauto Da justiça Quem que é o arauto? Todos os reis Tinham um arauto Um apregoador Um proclamador O rei tinha Algo para Proclamar Para o povo Um edital Uma declaração Para o povo Então Vinha o arauto Tocava a corneta E gritava Para o povo ouvir Noé foi O arauto Da justiça Quem que é a igreja Hoje? Hoje à tarde Na palavra para a Europa Eu falei bastante Sobre isso Hoje a igreja É a coluna E o baluarte Da verdade Hoje a igreja É o arauto Da verdade E da justiça O que o mundo Prega hoje É a injustiça O que o mundo Tem hoje São mentiras Hoje na igreja Nós não adulteramos A palavra de Deus Mas nós manifestamos A verdade Em tudo que nós falamos Não estamos aqui Falando coisas humanas Nem o evangelho Da prosperidade Nem autoajuda Uma das características Das nossas pregações Da nossa palavra É que a nossa palavra Está sempre cheia De versículos Porque baseamos A nossa pregação Na palavra de Deus É o que o Deus Quer falar para Mim e para você Noé foi O arauto Da justiça Esse é o seu papel Hoje Nós precisamos dizer O mundo está sendo Contaminado com Vírus da iniquidade Os nossos Comportadores dinâmicos São arautos Da justiça Você que Fala ao Senhor Leva o Jave Leva um livro Você que fala Do Senhor Para os seus Familiares Para os seus amigos Para o açougueiro Para o atendente Da farmácia Aonde você vai Você prega o evangelho Você fala de Jesus Você é o arauto Da justiça O mundo hoje Precisa Ouvir a palavra Da verdade O mundo hoje Precisa ouvir A palavra da justiça Hoje à tarde Nós falamos sobre Acolher o amor Da verdade Para ser salvo O que vai nos salvar É a verdade O que vai nos salvar É um viver De justiça A noiva Do Senhor Está vestida De linho Branco Finíssimo E puro Que são As justiças Dos santos Um viver justo Essa é a nossa roupa E hoje nós Valorizamos A palavra Do Senhor E queremos ter Uma vida Que faça a vontade De Deus Nem todo Que me diz Senhor Senhor Entrará no reino Dos céus Mas aquele Que faz a vontade De meu Pai Que está Nos céus Fazer a vontade Do Pai É ter uma vida Um viver De justiça De justiça De justiça